Salve, salve cambada! Tudo beleza? Neil Haider aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Estamos aqui no meu WhatsApp. Nesse vídeo aqui eu vou convidar vocês para participar dos meus grupos do WhatsApp, grupos Xbox. Falando de games em si em geral, para vocês participarem. Sempre tem um papo bacana com a galera aqui, seja jogando, seja formando pessoas para jogar junto, debatendo sobre games, sobre 3, sobre tudo que rolou. Esse aqui é o meu grupo principal, meu grupo The Flame War, Xbox Live PSN Gamers, para quem quiser dar uma conferida nele. O grupo já é bem antigo, criado em 2018, mas ele é mais antigo, era criado em 2014 ou 2015, se não me engano, tive que recriar ele, para dar uma filtrada, que aconteceu umas coisas. Esse grupo tem uma interação bacana, tem 190 participantes, tem uma galera aqui, eu sou o dono aqui dos meus números. E a galera está aqui, debatendo durante o dia, direto ao Black, que está ativo também, né? A Alvi Black. E isso aí, tem uma galera sempre jogando, fazendo as coisas juntos, né? Eu vou deixar o link para vocês participarem. E o grupo do canal aqui, Black and White Gamers, aqui a nova arte do canal, que a gente vai mudar aqui, né? Deixar o link para vocês participarem aqui, e o grupo do canal mesmo, né? Tem poucas pessoas, são uns brothers mesmo, de confiança, que está eu, o Black, e quem quiser trocar uma ideia com a gente, estamos aqui, ativo no grupo, né? Estou deixando todos os links aí, para vocês entrarem, e é isso aí, vamos que vamos. Mais três grupos aí, né? Próximo grupo aqui, turma, é um grupo bem interativo também, né? Como ali no meu grupo de Flamewire, às vezes a galera não debate muito essas coisas, e como vocês sabem, eu sou muito viciado em conquista, né? Sempre estou querendo pegar os 100% dos jogos, tal, isso, aquilo. E esse grupo aqui é o foco nisso, né? Viciados em conquista, né? O próprio nome já diz, né? Aqui tem a Gamertag em todo mundo, que a galera bota aqui na descrição do grupo, aqui tem uma porrada de pessoas aqui participando. Aqui temos 119 pessoas. Aqui o grupo funcionando da seguinte forma, se você quer fazer um boost, você quer jogar algum jogo junto, você quer fazer uma conquista de algum jogo que não tenha mais servidor, que não tenha gente jogando, só falar com a galera aqui, a galera sempre dá uma força, ajuda ali, né? Tem bastante pessoas aqui dispostas a ajudar, né? Por exemplo, você pega um Tomb Raider antigo, um Far Cry 4, você vai tentar fazer as conquistas online. Nunca tem pessoas, né, pra fazer assim. Aí você pede, ô, me dá uma ajuda aqui no Far Cry, alguém quer fazer aqui? A galera sempre pode fazer um boost também pra ajudar você, caso você queira jogar ali algum jogo, uma dúvida também, né? Aqui é rapaziada, é bem firmeza também, com outro grupo meu aqui, que eu sou dono, né? Recomendo vocês a entrarem aí. Continuando aqui, tem esse grupo de divulgações que eu criei, né? A galera aqui nesse grupo tem vários streamers e várias pessoas que fazem conteúdo no YouTube. Tem galera da Xbox aqui em peso, tá nesse grupo aqui. A galera que faz streamer, né? O Sknite, o Rapadura, o Deus, o André, o Rafael GRN, o Cheiroso. Tem uma porrada de gente aqui que tá no Twitter, né? Que sempre tá trocando ideia com a galera. Ativo aqui nesse grupo aqui também. Recomendo vocês entrarem aí, quem quiser. Aqui, todo mundo joga live da Twitch, do YouTube, inscrito. Se quiser pegar alguém pra dar uma força no teu canal, você joga o link ali. Sempre a galera dá uma força ali, ajuda você a crescer ali. Ou caso você queira só acompanhar mesmo a galera que faz live e que posta vídeos, também é bem-vindo aqui no grupo. Esse grupo eu criei em menos tempo, né? Foi agora, esse ano ainda, em fevereiro, tem 64 participantes. Bastante coisa que a galera posta diariamente, se quiser acompanhar a galera, é um bom grupo aí também. E pra finalizar aqui, galera, se vocês curtem um Call of Duty aqui, dois grupos meus em específico aqui. Esse grupo meu de Call of Duty é muito antigo também, 2016. A cada ano a gente muda o grupo, né? Sempre no código do ano. Esse ano é o Cold War, o ano passado foi o Warzone, o MW, Black Ops 4, Black Ops 3, World War 2. Todos passaram por esse grupo aqui. Tem uma galera que joga Call of Duty, se você quer fazer um squad no Warzone, quiser jogar um Cold War com a galera aqui, sempre tem uma galera que joga aqui bastante também. Pra entrar no grupo, mais um convite pra vocês. E o outro aqui é o meu grupo de GTA também. Toda sexta-feira eu me junto com uma galera aqui do grupo, tem várias pessoas aqui também. E a gente faz um formato de lista, jogar todo mundo junto, jogar várias corridas e mata-matas ali, eventos. Todo mundo junto, sexta-feira ou onze horas da noite, todo mundo joga, cola e joga junto. Se vocês querem entrar aqui também serão bem-vindos. Tem uma galera firmeza, sempre tomam jogando junto aqui no grupo e... Nossa, tô numa tosse agora, tô gravando isso de 5 e 14 da manhã, pra vocês terem uma ideia. Se quiserem entrar no grupo também serão bem-vindos pra jogar. É isso aí então galera, agradeço quem me acompanhou até aqui, um vídeo meio diferente do normal, né? Alguém postando grupos no WhatsApp, né? Pra várias pessoas em massa entrarem. E quem é inscrito no canal eu considero como um amigo, né? Por isso eu tô convidando todos os grupos que eu tenho, né? Que eu sou dono, pra galera interagir, né? Trocar ideia, seja um jogo específico, um Call of Duty, um GTA, ou um grupo da Xbox mesmo. Focado em conquista, focado em diversão, né? Em si, um Clame War, grupos de notícia em si, ou grupos de divulgação. Todos são os meus grupos, grupo do canal também, né? Que eu tenho junto com o Black. Caso vocês quiserem entrar, eu vou deixar todos os links aí no primeiro comentário fixado, né? Só vocês entrarem, todos serão bem-vindos aí. Vamos trocar ideia, vamos falar sobre videogame, sobre Xbox. E vamos jogar junto, né? Postureirmente, hein? Se quiser adicionar minha gamertag aí, tá aí do lado, né? A arte que eu criei, e tamo junto. Agradeço a quem acompanhou até aqui. Se não for inscrito, deixa uma curtida aí, inscreva no canal. E aquela coisa de sempre, aquela mensagem no final de vídeo, né? E tamo junto, sem enrolações aí. Até o próximo vídeo. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho